Olá, estamos começando mais uma edição do Trajetórias, programa da TV USP Piracicaba, da divisão de comunicação aqui da Exalc, que se propõe a contar um pouco da história, da carreira, das pesquisas, das atividades dos docentes e pesquisadores aqui da Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor José Vicente Cacheta Filho, ex-diretor da escola, professor aqui da casa e um amigo. Professor Cacheta, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu vou ler rapidamente um pequeno resumo do currículo do professor Cacheta. 55 anos, piracicabano, casado, pai de dois filhos, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de New England, na Austrália, doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, livre docente pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, foi professor visitante da Christian Albrecht Universität Zoo, que é isso? Tá bom. Mais ou menos isso, professor. Tá bom. Da Alemanha e da Universidade de Linóis, em Urbana, Champaign, nos Estados Unidos. Professor convidado na área de transporte, logística e empresarial nos principais MBAs organizados no país. Atualmente, professor titular do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, aqui da Exalc, onde atua desde 89, sendo responsável pelas disciplinas das áreas de transporte, logística e de pesquisa operacional. Criador e coordenador do Grupo de Pesquisa, Extensão e Logística Agroindustrial, o Exalc Log, que, entre outros, mantém os projetos CIFRECA, Sistema de Informações de Fretes, e CIRMA, Sistema de Informações de Armazenagem. Como eu falei, isso é só uma pequena parte do vasto currículo do professor Cacheta. Professor, como é que a engenharia entrou na vida do senhor? Então, a engenharia entrou na minha vida, talvez aí, de uma maneira muito semelhante à que ocorreu aí por uma série de profissionais. Então, normalmente, quando o aluno se dava bem em exatas, então, normalmente, a recomendação é que se fizesse engenharia. E, no meu caso, isso acabou se repetindo e, com muita garra e sacrifício aí, eu acabei sendo aprovado para entrar na Escola Politécnica, onde eu acabei optando pelo curso de engenharia civil. E, na engenharia civil, nós temos, talvez, aí, quatro grandes áreas. Então, construção civil, a parte de estruturas e fundações, que é o chamado engenheiro calculista, a parte de hidráulica e saneamento, hoje, muito permeada com questões ambientais, e a parte de infraestrutura e planejamento de transportes, que hoje se confunde muito com logística. Então, eu fiz o currículo pleno, todas as disciplinas do curso de engenharia civil, e, ao final, eu acabei optando por ficar nessa área de infraestrutura e planejamento de transportes, principalmente de planejamento, e isso acabou me dando oportunidades para trabalhar com o transporte de cargas. Então, foi aí que eu acabei me inserindo num grande projeto na Austrália, onde acabou resultando o mestrado, e foi o meu primeiro contato, tenho que admitir isso, com a agricultura. Então, foi um trabalho voltado à modelagem do transporte de trigo na Austrália. E, com essa bagagem, eu acabei voltando para o Brasil e tive a oportunidade, em 89, de entrar aqui na Exalc, onde estou até hoje com muito orgulho. Mas, quer dizer, o senhor é piracicabano, de origem, mas o primeiro contato do senhor, e mais efetivo com a área de agricultura, foi quase do outro lado do mundo. É, então, não foi uma logística muito adequada, mas foi o que aconteceu. Mas, sempre foi ideia do senhor fazer esse curso, ou o senhor chegou na adolescência a pensar em fazer alguma outra coisa, seguir alguma outra carreira? Olha, você sabe que o adolescente, independente do tempo aí, ele é um ser imaturo, né? Principalmente para tomar uma decisão tão importante quanto a de uma profissão. Então, eu acho que eu fui um bom aluno e tal, tempos idos, né? Teve a Olimpíada de Matemática, fomos campeões da Olimpíada de Matemática e tal, não sei o quê. Então, isso acabava dando um incentivo para a área de exatas, né? Mas, por outro lado, eu acabei fazendo jornalismo na ECA, fiz uma parte do curso, não deu para concluir. Sempre gostei, na época, da área de psicologia, a própria área de direito, visando mais magistratura e tal, né? Mas, nunca imaginei que eu estaria inserido num ambiente de ciências agrárias. Então, é engraçado como o mundo acaba reservando certas trajetórias aí, para as quais a gente, efetivamente, não tenha feito o planejamento devido. Foi o que aconteceu comigo e eu sou muito grato a essas oportunidades que me surgiram e eu tentei aproveitá-las aí da melhor forma. O doutorado do senhor foi também na Poli? Foi na Poli e daí voltado para a engenharia de transportes. O título é doutor em engenharia, mas eu acabei voltado para a parte de engenharia de transportes e transportes de cargas agrícolas, né? Que acabou sendo aí, talvez, o foco principal do meu trabalho de pesquisa na época. E como se deu o ingresso na Exalc, professor? Como é que o senhor ficou sabendo? Então, foi um caso até interessante, né? Porque eu estava na Austrália, muito bem, né? Fui convidado para ficar por lá e tal, mas acabei voltando, né? E antes da Austrália, eu trabalhava em São Paulo, uma empresa de consultoria e tal. E a cidade que eu fiquei na Austrália, a Armidale, tinha 16 mil habitantes e era uma das principais cidades do país, né? Acho que era a décima mais populosa do país na época. E daí eu vim com a decisão tomada e falei assim, viu? São Paulo não dá mais. Eu queria um centro menor. E daí considerei várias alternativas, né? E fui visitar as alternativas, né? Então, eu fui para Curitiba, né? Um centro menor, né? Mas um centro bom. Fui para Fortaleza, né? Mas eu digo que as orações da mãe foram mais fortes, né? Minha mãe continua em Piracicaba, né? E eu acho que ela rezou muito, porque da Austrália, de São Paulo, etc. Eu acabei voltando para Piracicaba. Mas, de novo, eu acho que foi uma decisão boa. Agora, nessa trajetória do senhor aqui na Exalto, o senhor passou também pela área administrativa, né? Sim. Fala um pouquinho disso. Então, até já esqueci. Mas eu acho que pude dar uma contribuição importante aí para a área administrativa na escola. Então, fui chefe do departamento de economia, fui coordenador da pós em economia aplicada, tive uma passagem na prefeitura do campus, como o vice-coordenador era o título na época. E, com muito orgulho, fui diretor dessa casa entre 2011 e 2014. E, carregando um estigma que eu acho que foi importante para se fazer tudo o que fez, eu praticamente fui o primeiro diretor aí que não tinha efetivamente uma bagagem em ciências agrárias, não era exalqueano, mas, por outro lado, acho que como foi demonstrado e provado, eu era exalqueano. Sim, tinha muito tempo de casa, acho que conhecia bem a casa. Então, para mim, foi um prêmio muito importante ter sido escolhido para ser diretor da Exalque e acho que pude contribuir bastante para a instituição. Esse fato de não ter formação específica na área de agrárias foi, de alguma forma, um desafio? Transformou essa missão em um desafio maior, o senhor acredita? Ou o senhor pôde trabalhar com tranquilidade a despeito disso, pelo fato de, inclusive, ter tido algum contato no mestrado? Olha, eu penso o seguinte, e aí, quem sabe, vale como inspiração, não vou chamar nem de conselho, inspiração para outros aí. Um profissional bem-sucedido normalmente gosta do que faz. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Seja a função que se venha a desempenhar, você tem que gostar do que você está fazendo. Não gostava muito do que eu estava fazendo. Segundo, um cargo de direção em uma escola como a Exalque é, certamente, uma honraria muito importante. E, por outro lado, acaba sendo o resultado do desejo de uma comunidade. Então, assim, eu fui eleito para ser diretor, eu não fui imposto para ser diretor. Então, isso acaba fazendo uma diferença muito grande. E um terceiro ponto é que a função de um diretor de unidade acadêmica da Universidade de São Paulo acaba se deparando, principalmente, até como você já citou, com desafios, com questões de natureza administrativa. Então, às vezes, e aí vai a inspiração, a visão de alguém que, de fato, tenha experimentado, vivenciado ambientes outros, isso pode trazer uma contribuição importante para a administração. Então, o administrador, ele, quem sabe, não traga tantos vieses, né? E, no português mais direto aí, não tem tanto rabo preso, né? Então, aquela coisa, o diretor e tal, ele tem o colega, ele tem o ex-professor, ele tem o aluno, etc. Então, isso, certamente, também acontecia comigo, mas administrava com muita tranquilidade, né? Então, eu acho que não fez falta a não formação em ciências agrárias, mas, por outro lado, seria muito bom se eu tivesse essa formação. Gostaria de ter essa formação, mas não tinha, né? E o desafio estava posto. É, e acho que foi bem vencido. Agora, vamos falar um pouquinho de Exalc Log. Como é que surgiu a ideia de criar esse grupo, professor? Então, a ideia foi a seguinte. Primeiro, a Exalc foi pioneira no oferecimento de disciplinas, né? A primeira, a começar da graduação, voltadas para a logística agroindustrial. Então, esse é um aspecto importante e é um divisor de águas aí. E, a partir do momento que uma disciplina para a graduação, por mais que tenha sido optativa, mas muito demandada, foi criada e apreciada pelos alunos, então essa marca começou a, de fato, ser bem reconhecida, bem lembrada. Muito bem, quem dava disciplina? Professor Gacheta. Então, qualquer trabalho de pesquisa relacionado à logística agroindustrial, com quem fala? Professor Gacheta. Professor Gacheta é muito afável e tal, né? Sempre disposto a colaborar e tal. Mas o negócio foi crescendo, crescendo, que... Professor Gacheta não dava mais conta das coisas. Foi assim, viu? Vamos ter que pensar em alguma solução diferente. E daí surgiu a ideia de se criar um grupo. Então, o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial. Então, início aí dos anos 2000, né? Então, acho que já uma série de alunos passaram pelo grupo. Hoje aí são profissionais bem-sucedidos, seja no mundo acadêmico, seja no mundo empresarial. E o desafio foi justamente esse, né? Então, você tem que exercitar o compartilhamento de ideias, a delegação de responsabilidades, né? E a começar já com o aluno de graduação. Então, eu acho que esse foi um diferencial importante no início e que hoje ajuda a explicar grande parte do sucesso do grupo. Então, as pessoas que trabalham com logística agroindustrial no grupo são literalmente viradouras, né? Sabem resolver problemas, sabem tomar decisões. E é disso que a sociedade está precisando, né? De bons tomadores de decisão. Agora, nós estávamos um pouco antes de começar a gravar aqui, dando uma olhada no currículo. O senhor tem diversas honrarias recebidas como resultado do trabalho realizado. Inclusive, o prêmio da Bung, recentemente, que o senhor recebeu. Como é que o senhor acolhe essas... Como é que o senhor recebe essas informações quando o senhor é indicado? Olha, a gente não pode negar que fica envaidecido, fica contente e tal. Mas não me sobe muito a cabeça, não. Agora, particularmente, eu acho que esse último prêmio da Fundação Wong, que é o antigo prêmio Moinho Santista, é um prêmio importante, de relevância e tal. E... Sinceramente, eu não esperava um reconhecimento externo, porque foi um reconhecimento externo, né? Talvez, meio rápido aí, né? Meus filhos acham que eu estou ficando velho, né? Mas 55 anos, para a academia, é um jovenzinho aí, né? Por mais brancos que estejam os cabelos aí. Então, eu fiquei muito satisfeito de ter esse reconhecimento externo. Agora, por outro lado, a gente fica satisfeitíssimo ao receber uma homenagem de turma de formandos, etc. Então, você fazendo um bom trabalho, né? E as pessoas fazendo um bom uso desse seu trabalho, reconhecendo esse seu bom trabalho, Então, isso é motivo de satisfação, com certeza. Agora, e o caixeta para fora dos muros da universidade? Para fora desse ambiente de pesquisa, de ensino? O que gosta de fazer? Olha, o caixeta para fora dos muros da universidade é um cara muito chato. Nossa, muito chato, porque aqui eu ainda manero um pouco, mas eu sou muito exigente, muito exigente. Sistemático, etc., organizado. Então, assim, gosto de uma série de coisas, né? Gosto de mexer com imóveis, muito. Construir, alugar, reformar, etc. É uma dor de cabeça enorme, mas eu gosto, né? Me chama a atenção, talvez, o espaço que ainda exista para bons profissionais em direito. Então, a gente percebe tudo o que está acontecendo no país, etc. Então, acho que faltam profissionais, né? Seja em quantidade, seja em qualidade. Então, eu acho que estou próximo aí de uma aposentadoria. E eu não hesitaria em estudar de novo. E direito aí seria uma alternativa interessante. Eu estou voltando dos Estados Unidos, né? Fiquei um ano. E eu gosto muito de rock, assim, de uma maneira geral, né? Extra-murros, hein? E na cidade que eu fiquei, tive a oportunidade, não deve ser da época de vocês aí, né? Mas de assistir um show do Peter Frampton. Bom, então, uma série de surpresas, né? Primeiro, eu lembro, né? Do Peter Frampton, né? Cabelo comprido e tal. Chego lá, o cara é calvo, né? Cabeça branca, etc. Daí, eu vou ver o público que estava assistindo o show. Putz, só veieira, né? Falei assim, nossa, acho que eu estou ficando feio. Mas o rock é um negócio interessante, porque... Estou pegando o exemplo do Peter Frampton. Você tem essas bandas mais populares aí, né? Tipo, sei lá, U2, ou Queen mesmo, agora que acharam um substituto aí pro Fred Mercury. Então, eu gosto. Eu, assim, adoro ver clipe. De show e tal, é uma coisa que eu aprecio bastante. E não sou, com certeza, um bom jogador de futebol, mas eu gosto muito de assistir futebol. Então, é uma coisa que eu senti falta nos Estados Unidos, inclusive. Porque o sóccer lá é esporte ainda pra menina, né? Sem qualquer preconceito, né? E o esporte, os esportes bem reconhecidos lá são o futebol americano, quem sabe o beisebol e o próprio basquete e tal. E pra gente é futebol mesmo, né? Então, sou torcedor do 15, né? Sou quinzista e sou torcedor do Santos também, né? Talvez da época aí do Pelé e tal, não sei o quê. E continuo acompanhando aí as notícias esportivas aí de futebol, principalmente relacionadas a esses dois times aí. E nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Cacheta e das pesquisas e atividades realizadas no âmbito da Exalc no próximo bloco. Então, não saia daí, que tem muito mais. Cacheta e das pesquisas e das pesquisas. Voltamos com o segundo bloco do Trajetória e agora nosso destino é a sede do Grupo Exalc Log, dentro do campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba. Aqui, reencontramos o professor Cacheta para nos apresentar as instalações e nos falar do histórico e das atividades do grupo. Exalc Log significa Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial. É um grupo que está ligado ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia e, como o próprio nome indica, desenvolve uma série de atividades relacionadas à logística agroindustrial. Então, o que que aconteceu? Eu iniciei minha carreira aqui na Exalc em 1989. E no início, talvez aí em função da bagagem em engenharia de transportes, eu tinha na minha maleta de ferramentas aí, uma série de modelos matemáticos interessantes para estudar. Na época, o planejamento de transportes e, em função do contexto da Exalc, planejamento de transportes e de cargas agrícolas. E a primeira surpresa, vamos chamar, que nós tivemos, foi o fato de que não havia dados confiáveis, representativos, para alimentar o modelo matemático. E os dados diziam respeito principalmente a custos, preços e por aí vai. Então, nós tivemos, naquela época, início da década de 90, um apoio da FAPESP, para uma bolsa de iniciação científica, que se propôs aí, a auxiliar o aluno na coleta desses dados, para algumas cargas agrícolas no estado de São Paulo. Foi um trabalho interessante, porque não existia nada com aquele tipo de abordagem. E a decorrência foi a criação do CIFRECA, que é o Sistema de Informações e Fretes para Cargas Agrícolas. Então, o CIFRECA vai completar, acho que o ano que vem, ou está completando esse ano, 20 anos, mas faz bastante tempo aí. E, através do CIFRECA, foi um início importante para o desenvolvimento de uma série de pesquisas na Exalc, relacionadas ao planejamento de transporte, por si só, mas que, com o decorrer do tempo, acabou sendo entendido como logística. Então, o que aconteceu? Tudo o que dissesse respeito à logística voltada a cargas agrícolas, então, tinha a figura do professor Cacheta para auxiliar, pesquisa em extensão e por aí vai, e sempre com uma contribuição, acho que bastante clara, dos alunos, alunos de graduação e pós-graduação, principalmente alunos de graduação. Hoje nós estamos aí praticamente com 60 pesquisadores, continuamos a ter uma forte presença aí de alunos de graduação, de pós-graduação, mas nós temos hoje aí uma série de pesquisadores especializados, né, em segmentos específicos do agronegócio, em segmentos específicos da logística, né, e o Exalc Logo é uma referência importante hoje para tomadas de decisão, né, Então, não são apenas mais fretes, né, o do Cifreca que acabaram sendo incorporados ao grupo, né, mas uma série de outras informações, passando inclusive por informações hoje importantes aí para armazenamento, né, decisões sobre armazenamento. Desenvolvemos muito essa parte de geoprocessamento, né, então a parte de mapas, né, acho que evoluiu-se bastante. E algo que nos é muito prazeroso é o fato de que grande parte dos egressos, alunos que passam aqui pelo grupo, eles têm um nível de empregabilidade muito alto. Então, as pessoas, as empresas, procuram realmente, né, alunos que tenham passado pelo Exalc Logo, porque são alunos que, se chegam até o final, têm um diferencial importante aí, né, em termos de maturidade. E hoje, né, também, né, com muita satisfação, a gente vê muitos ex-alunos assumindo posições de destaque aí, né, nesse ambiente aí da logística agroindustrial. Bom, o trajetório de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição do programa. Siga conosco pelos nossos perfis nas redes sociais e tenha acesso a essa e a outras produções de nossa grade. Obrigado por sua companhia. Legenda Adriana Zanotto